Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Mau, com mais um vídeo aqui pra vocês, e dessa vez estamos aqui com mais um game de terror, o game Home Sweet Home, pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia, e pelo que eu dei uma pesquisada, ele é um game que dá muito medo pessoal. O game anterior até deu alguns sustinhos eu acho, mas não foi o esperado, então eu vou estar jogando agora este game aqui com vocês, e vamos ver se a gente toma mais alguns sustos. A qualidade gráfica aqui, essas são as configurações que eu estou usando, vou estar deixando aí na descrição os requisitos mínimos e recomendados, junto as configurações do meu PC, pra que vocês possam comparar, e quem tiver interesse, tá comprando ou baixando o jogo aí pra estar jogando. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar. Eu não havia jogado este jogo nem um pouquinho antes, então tudo que eu pegar aqui pessoal, vai ser novo, pra vocês assim como pra mim também. E vamos aí ver, se esse game é bom. E vamos lá. Tá olhar, mover, tab, caderno, beleza. Como vocês estão vendo, o game é legendado, cara. O game dessa vez é legendado pra vocês né pessoal, como o outro era em inglês, e acho que pra quem não entende o inglês ia acabar dificultando. Eu acho que a gente estava numa área bem segura né pessoal, eu preferia ficar ali sinceramente. Tá, foi o que eu fiz, liguei a lanterna. Eu achei legal, o jeito que as coisas aparecem pra gente assim, os tutoriais de comando, meio que flutuando assim, é bacana, eu curti. Esperava uma trilha sonora meio tensa aqui no início. Mas na verdade tá bem quieto. Jornal de setembro, tal, 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 tal. É pra sominha que tá cantando música árabe aí. Ok. 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 Beleza Ah, tá, abre a porta Nossa carinha parece que tá com um catarro Ei, é você Que menina, cara, tá fechando, eu não vi nem uma menina Eu não vi nem uma menina Agora sim começou um pouco de tensão aí, pessoal Opa Um saco de lixo caiu Hum, hum Um saco de lixo Um saco de lixo Cacete pessoal Pô, eu adoro um monte de pegada de sangue É um negócio muito legal Só sai coisa boa disso Bem escuro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita, 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 eita Ah não, mano Sai fora, eu não sei pra onde eu vou Cacete, mano Cacete O gritinho do bicho não me deu medo, mas a parte de Fuji me deu. Tentar de novo aí, né, pessoal? Será que eu vou ter que fazer tudo de novo? Cacete, mambá. O coração tá pulando. Esse até... Não é um game assim de terror psicológico. Tu fica pensando da onde vai vir o bicho, da onde isso, da onde aquilo. E mais é aquele... Opa, só vou entrar aqui, vai dar medo. E mais é aquele estilo de game terror... Você tem que fugir do bicho, né, pessoal? Já virei. O cara não consegue correr, mano. Tá, já virei. Aí, agora sim. Ah, entendi. Era só ter feito isso, cara. Uh! Tá bom, né, pessoal? Vamos esperar o bicho. Ué! Buraco negro da estrela. Eu não quero sair daqui. Perigo deve sair. Parece que o bicho atravessa. Será que eu consigo abrir com a chave? Opa. Será que eu paro aqui? Trancado. Cadeado ali. Será que eu consigo abrir com a chave? Ah, não. Já usei. Parece que... Ele não guarda a chave repetida. Quer ver que eu vou achar a chave? Porque a gente vai ter que correr dessa mulher aí pra abrir o negócio. Ah, isso vai ser uma beleza. Vai ser melhor do que eu poderia imaginar. Hum, o quarto é corrente. Não brinca, não brinca, não brinca, não brinca, não brinca, não brinca. Corre, corre, corre. Eu vou ficar aqui. Será que ela tá por ali? Bom. Não sei. Ai, caralho, mano. Não brinca comigo assim. Que eu me borro todo. Vai ser bom se desse pra se esconder em armário. Não tô gostado. Não tô gostando. Acho que vou seguir reto. Caralho. Precisa de alguma coisa pra quebrar isso daí. Bom, se ela for pra lá, eu vou pra cá. Caralho. Xiii, caralho. Gosto de estar tenso, pessoal. Olha o quanto sangue aqui. Parece uma insturação mesmo. Pé de cabra. Caralho. Caralho. Não me assusta, não me assusta. Não vem, não vem. Que beleza, né? Tá comitando os pocos, mano. Deve ter comido alguma coisa foda. Enquanto eu fico ouvindo o passo, eu não saio daqui. Deixa a gente parar de ouvir o passo, é porque ela tá longe. Ó. Ó, perfeito. Isso aí, mulher. Vai pra longe. Bom, eu me sinto mais seguro aqui do que lá. O perigo deve sair, ó. Aqui eu me sinto mais seguro. A não ser que o bicho vende fumar com a caranha aqui por aqui. Aqui, por aqui. Por aqui, beleza, hein? Essa pressão é muito boa. Vai ser um retinho. Um retinho. Ainda bem. Não brinca comigo, mano. Uma boneca, é isso? Boneca dos infernos. Chora não, bicho. Ah, não. Não quero nem ir pra lá. Se eu voltar pra cá, ela ainda tá chorando? Não. Ela saiu daqui. Ué, mas por onde ela foi? Ah, tem uma portinha aqui. Ah, magia proibida de luxúria. Legal. Isso daí é um dos feitiços que podem forçar as pessoas a patinarem para os outros. Ah, tá. Não, é muito interessante. Muito interessante, cara. Muito interessante. Deixa eu ver o que que é isso. Isso daí parece um bichinho. Um boneca estranho. É? É uma ótima descrição. Um boneca estranho, é isso mesmo. Ó, temos um armário aqui, que eu adoro. Eu achei armários, pessoal. Ai, filha da puta! Caralho, mano! Ah, velho. Eu não tô aqui, eu não tô aqui. Sério, gente, eu achei que ela fosse vir, sei lá, do meio da parede ali depois, mas eu não achei que ela fosse estar parada ali no corretor e me esperando. Bom, pessoal, eu acho que eu vou estar parando por aí o vídeo. Eu não quero deixar os vídeos muito compridos, ainda mais os de terror, porque fica complicado o pessoal olhar. Novamente, se curtiram esse game aí, eu acho que deu mais alguns sustos. Deixem o like aí, por favor, pra ajudar. Compartilhe pros amigos. E se não é inscrito no canal, se inscreve aí, que isso me dá muita força pra estar trazendo mais vídeos pra vocês. E ainda mais de terror, se vocês gostam desse gênero, porque, cara, eu me cago muito, cara, nesses jogos. Eu curto esse gênero, mas eu tenho muito medo mesmo jogando. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aí e até o próximo vídeo.